Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Veja bem, eu trago aqui uma ficha de leitura para você, onde nós temos as letras U, V, W e X. E para cada letra dessa, eu escrevi uma palavra aqui, tá bom? Vamos ler? Com a letra U, nós temos U, RU, RU, BU, BU. Juntando esses três pedacinhos aqui que nós chamamos de sílabas, nós vamos formar a palavra U, RU, BU. Com a letra V, nós temos VI, VI, O, LI, LI, N, O, NO, VIOLINO. Na palavra VIOLINO, a última letra O recebe som de U. Agora com a letra W. Nessa palavra, a letra W, ela recebe o som de V, tá bom? Então, WAG, a gente lê VAG, N, E, R, NER. Juntando, vamos formar a palavra VAGNER. Agora com a letra X. XU, XU, XA, XA. Juntando, vai ficar XUXA. Então, ficou assim, com a letra U, URUBU. Com a letra V, VIOLINO. Com a letra W, WAGNER. E com a letra X, XUXA. É isso aí, meus amigos. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.